Yes man! The underground running rap Real skills coming back Bout to strike back if you rock the mic whack Get a date, you go tomorrow Pequina Tuga é o ema Pequina Tuga é o ema Pequina Tuga é o ema É o ema O rap virou cor e likes no Facebook Se o teu rap virou moda não faz álbum faz um bruco Faz um look diferente Palhaço sobe ao palco para agradar a toda gente Isso é demente e consciente sai da frente desde 06 Escrevo nos papéis, vivo rap A 100% não ambiciono-me reis Inspiro, respiro a cultura Que inspira a minha vida à volta do rap Eu vivo e questiono se depois Da minha partida tu clicas no play Para ouvir o meu back O rap é registro e eu existo na letra Do verso que eu escrevo na tinta da caneta Giro o disco e toca mesmo Porque é sempre a mesma treta, tu não podes esta feta Se o teu rap é perneta Vamos tentar ao contrário e remar contra a maré Tu queres ser empresário, não tem carro e gira a pé Eu faço numa letra, encaixo o kick e o snare Não existe um impossível, só existe para quem quer Faz da tua batida a batida do teu coração Faz o registro da letra incorporado num refrão Faz o verso da tua vida e constrói o teu guião Mesmo que o ponto final acabe no underground Tu não sou o meu dia a dia para muitos a porcaria O que eu faço e todavia faz alguma diferença O people está maluco e já não pensa O preservativo sufoca a cabeça que pensa Eu não quero ser de 8 porque para mim é to late Porque eu vivo em Portugal e não sonho com state Não quero ter BI, mesmo assim eu estou aqui Porque hip hop não sou eu e eu não estou na MTV Isto é apenas um registro Grito alto eu existo Hip hop é meu compromisso tatuado no meu corpo Podes me chamar de bispo Isto é apenas um registro Grito alto que eu existo Hip hop é meu compromisso tatuado no meu corpo Podes me chamar de bispo Porque o rap é registro Desde 06 que eu existo Hip hop é meu compromisso tatuado no meu corpo Podes me chamar de bispo Isto é apenas um registro A minha história é um registro Tatuado no meu corpo Podes me chamar de bispo O último minuto Música Música Música